Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, tudo bem? Espero que esta semana esteja sendo uma semana proveitosa para todos vocês. Conforme já falei anteriormente com os meus alunos, agora eu estou inaugurando as minhas playlists relacionadas às disciplinas que eu leciono. História, que é a minha cadeira original, sou historiador de formação, e as disciplinas nas quais eu sou habilitado, Geografia, Filosofia e Sociologia. E hoje eu estou inaugurando a playlist de Sociologia, e conforme já falei anteriormente, para os meus alunos, eu vou estar aqui postando vídeos que estejam relacionados às temáticas que eu vou estar ministrando nas aulas, e aqui de maneira sintética, ou seja, resumida, eu vou estar dando um dedinho de informação para vocês sobre essas temáticas, ok? Bem, hoje nós vamos falar em Sociologia sobre um conceito muito importante, que é muito cobrado em Enem, que são os marcadores sociais de diferença. O próprio nome já denuncia a definição. Marcador social de diferença é a marcação das diferenças dentro do contexto social, ou seja, as diferenças que são marcadas dentro de uma sociedade. E nesse tecido social, vários marcadores podem existir, de maior ou menor importância. No entanto, cinco marcadores sociais são basilares para que possamos compreender as diferenças mais profundas que se desenvolvem numa sociedade. Esses marcadores são gênero, sexualidade, etnia, geração e classe. Eu vou falar resumidamente sobre cada um. O gênero é o marcador que identifica as masculinidades e feminilidades, ou seja, é o marcador que define se o indivíduo é masculino ou feminino. A sexualidade já está relacionada ao comportamento sexual dos indivíduos, às suas experimentações, né? E aí, relacionadas tanto à heterossexualidade, quanto à bissexualidade, como à homossexualidade. O marcador etnia é aquele que está relacionado à formação étnico-racial das pessoas. E a formação étnico-racial, ela não está relacionada diretamente à cor de pele, ou às características físicas, mas sim a um conjunto de valores culturais, biológicos e étnicos que formam o indivíduo. E esse conjunto é que vai definir se o indivíduo se reconhece como negro, como branco, como oriental, como judeu. E aí, as definições são as mais amplas e relativas possíveis, tá certo? Dentro do contexto social, o marcador etnia define, acima de tudo, qual é a composição cultural do indivíduo e como ele se define e se localiza dentro da sociedade. O marcador geração é muito fácil, ele define o processo histórico que forma os valores e princípios morais de um indivíduo. E a geração pode estar relacionada à geração atual, à geração do seu pai, à geração dos seus avós. Ou seja, as gerações são marcos definidores de valores e comportamentos relacionados à cultura daquela conjuntura histórica do qual o indivíduo viveu ou vive. E a classe, o marcador classe, também é muito simples. É aquele que está relacionado à questão socioeconômica. Dois indivíduos, ou seja, é o marcador que define em qual posição socioeconômica o indivíduo está. Define se você é pobre, se você é rico ou se você faz parte de uma classe intermediária. Ou seja, a classe média, que nós vamos ver mais à frente na nossa playlist, em vídeos futuros, é uma classe que é muito complexa nas suas características. Porque a classe média pode ser tanto o indivíduo que pega busão e que vai para o trabalho e tem o dinheiro contado, como pode ser aquele indivíduo que se autititula de classe média alta, que mora de maneira privilegiada num bairro de poder aquisitivo e de logística privilegiado. E, no entanto, ele não se define como rico, mas sim como classe média. Então, a classe média é uma definição num marcador de classe demasiadamente complexa. Pois bem, alguns pontos eu gostaria de destacar antes de encerrar este vídeo. Primeiro, não confundir os marcadores de gênero e de sexualidade. Por quê? Porque o marcador de gênero está relacionado à questão do comportamento social e o marcador de sexualidade relacionado ao comportamento sexual dos indivíduos. Ou seja, o fato de um indivíduo ser homossexual automaticamente não o obriga a mudar de gênero. Tanto que existem gays que mudam de gênero, que se apresentam como o gênero oposto, e gays que preferem manter um comportamento do gênero do qual nasceu. Então, é bom a gente não confundir isso. O fato de uma pessoa, por exemplo, uma mulher, se definir como lésbica, não automaticamente a coloca obrigada a se comportar de maneira masculina. Ou seja, ela pode manter o gênero feminino no comportamento social e apenas no seu comportamento sexual, ou seja, na sua intimidade, é que ela tem atração e desejo e vontade de se relacionar com alguém do mesmo sexo. Ok, gente? Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e peço, encarecida e respeitosamente, que dê um like, que se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações de vídeos que vão ser produzidos aqui e, principalmente, compartilhe com todos os seus amigos e colegas, sejam da escola ou do seu meio social como um todo. Um grande abraço e felicidade para vocês. Bons estudos!